Bom, a Ecopontes, que é a concessionária da Ponte Rio-Niterói, inaugurou outro dia, muito recentemente. As autoridades foram convidadas. A gente tem tão pouca obra no Brasil importante que quando vai inaugurar alguma coisa, vem o presidente, o governador, o prefeito, a mãe do prefeito, a avó do governador. Vai todo mundo lá, porque... tirar uma casquinha, né? Mas, independentemente disso, foi muito bom, porque é uma obra importante para melhorar o fluxo de veículos que saem da Ponte Rio-Niterói em direção à cidade do Rio de Janeiro, principalmente ao norte, região norte do Rio de Janeiro. E o acesso, por exemplo, à Via Dutra. Quem vem de Niterói e quer pegar a Via Dutra para São Paulo, não vai ser permitido o uso de caminhão, só de ônibus e de automóveis por essa alça. Pega a linha vermelha e já sai ali, facilita muito a vida de quem vai fazer esse caminho, enfim, vai para a região serrana do Rio, etc. Em agosto, essa alça foi feita em duas vias. Uma via na direção da ponte, em relação à linha vermelha, e daí em direção ao norte do município do Rio, a Via Dutra, a Rio Petrópolis, a Rio Terezópolis, etc. E tem uma outra paralela no mesmo viaduto, usando o mesmo caminho, é uma outra alça que sai da Avenida Brasil, que é o principal eixo de transporte da cidade do Rio de Janeiro, a principal ligação do Rio de Janeiro com o resto do país, o resto do estado. Então, os caminhões que vêm pela Avenida Brasil vão subir por essa alça e chegar ao porto do Rio de Janeiro direto, evitando uma área de grande congestionamento. Isso vai melhorar muito. Os demais veículos que não vão para o porto, que vêm em direção ao centro do Rio, vão ter uma folga ali, um alívio muito grande, porque os caminhões vão encurtar o caminho e vão chegar direto no porto. Hoje eles criam o maior problema num bairro chamado Caju, enfim, e eles vão chegar na porta do porto, para entrar no porto. Vai dar um alívio enorme no trânsito. Mas por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque essa foi uma experiência muito boa. A concessão da ponte Rio-Niterói foi renovada não faz muito tempo. E se incluiu esse tipo de investimento, previsão desse investimento, no contrato de concessão. Se essa obra fosse pública, ela não ia sair nunca. Desde que eu me dou por gente, não é um exagero, mas há muito tempo, sempre que eu participo de algum seminário de transporte e tal, essa obra aparece, aparecia, 10 anos atrás, 15 anos atrás, como uma obra importante, necessária, para melhorar o fluxo de veículos na ponte Rio-Niterói, para, enfim, melhorar o acesso ao porto do Rio. E isso ficava sendo empurrado para frente porque a prefeitura não tinha dinheiro, o governo do estado não tinha dinheiro, o governo federal não tinha dinheiro, mas se incluiu isso na concessão. E olha que a tarifa da ponte Rio-Niterói caiu. Caiu. Não se aumentou a tarifa por causa da exigência desse tipo de investimento. Eu repito aqui, isso é um bom exemplo para as concessões que estão caducando agora, nesse ano, no começo do ano que vem, rodoviárias, especialmente a ligação São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, a viaduta, e a concessão da Rio-Juiz-Fora e da Rio-Além-Paraíba, são três rodovias muito importantes de aproveitar essa experiência, incluir esse tipo de investimento, uma coisa razoável, pensada, num novo modelo de tarifação, do pedágio, de modo que seja um bom negócio para o concessionário e seja também bom para o usuário, não seja uma coisa escorchante, para o usuário segurar todo o investimento no primeiro ano, ele não consegue no pedágio, mas num pedágio caro como é o da Rio-Juiz-Fora. É um exemplo bom dessa experiência da Ecoponte, teve a pensar bem no que se tirou de proveito, e o concessionário lá agora vai passar anos e anos só fazendo manutenção, e recebendo a sua receita, fazendo manutenção, tentando prestar um bom serviço ao usuário, não tem mais preocupação com o investimento, não tem a obrigação de fazer mais investimento, e vai ficar mais de 20 anos na concessão lá da ponte Rio-Niterói. Então vamos prestar atenção nisso, e, como eu tenho dito aqui, aproveitar esse momento para gerar investimentos no nosso sistema de transporte, investimentos relevantes e que melhorem a produtividade, melhorem a eficiência dessa nossa malha rodoviária nessa região do país. Obrigado.